E aí, você já pensou em fazer um curta-metragem utilizando uma única lente, uma única câmera, sem iluminação extra e fazendo todo o filme em um único take? Isso é a Drift. A Drift é um curta-metragem criado pelo diretor de fotografia Adam Sutisky e o diretor de cinema e roteirista Samuel Dissecate para desafiar a nova lente zoom de cinema da Fujinon para as câmeras de grande formato, a premista 19-45mm com abertura 2.9. Toda a filmagem foi feita com a câmera ARRI Alexa Mini LF e para tornar o curta-metragem desafiador, eles optaram por fazer de uma só vez, sem cortes, do início ao fim. E aqui mais um detalhe desse filme. Ele foi feito com a luz ambiente para poder mostrar como o equipamento se portaria com as diferentes cores e intensidades de luz. A locação para esse curta foi um barco que fica ancorado em um espaço onde as pessoas utilizam os barcos como moradia em Londres. É praticamente um camping para barcos. Uma vantagem que os produtores tiveram e que possibilitou a gravação desse filme em um único take foi o fato de não precisarem trocar de lente nos diferentes ambientes. Eles conseguiam trabalhar com closes fechados e planos abertos mantendo a mesma qualidade nos detalhes e filmar com um sensor de grande formato traz ainda mais riqueza nos detalhes. Como não é uma lente grande para o seu padrão, ela teve a condição de mobilidade através do uso de um gimbal que deu a liberdade ao operador de câmera Rob McGregor de caminhar por todo o cenário, subindo escadas e passando por ambientes extremamente estreitos sem atrapalhar a cena. E aqui uma cena que o diretor de fotografia Adam Sutinsky escolheu fazer para testar a combinação entre a lente Fujinon premista 19-45mm e a câmera ARRI Alexa Mini LF. Ele juntou duas pessoas sentadas em uma mesa no interior da locação usando uma luz convencional do ambiente enquanto a luz natural da manhã entrava pela janela. Quando eu vi a cena eu achei que ali tinha algum tratamento diferente. Poderia ser iluminação ou na edição, mas foi mais fácil do que eu estava imaginando. Foi apenas uma boa combinação de equipamento conseguindo captar a realidade do momento. E se você ainda não assistiu a Drift, esse curta-metragem que foi apresentado no início desse ano, acesse o link que eu coloquei aqui no descritivo para ver na prática o que eu falei e ver também o making of da produção. Vale a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário e se ainda não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho